Bom dia pescadores e pescadoras, Gui Renan aqui da Flórida Bom, voltei aqui no Everglades hoje pra fazer uma pescaria de plug, 100% plug Capaz e no finalzinho do dia, na hora que provavelmente eu nem estiver mais gravando, eu jogo uma minhoca ou alguma coisa soft Mas o foco vai ser no plug, superfície, meia água, vou tentar um crankzinho, vamos ver O target hoje é o Black Bass, porém eu conheço esse lugar aqui, eu pesco bastante aqui Tem muito apaiari, Oscar, né, bastante cichlid, tem bom fim, certo? Vamos ver o que sai pra gente hoje aí, olha esses porcos, vem pescar aqui e deixa o lixo deles aqui E é isso aí, conforme a gente for fazendo a nossa pescaria, vou tentar dar alguma dicasinha pra quem quiser pescar o Black Bass E é isso aí, galera, só pra lembrar, se vocês curtirem esse vídeo, deixa o like Porque aí eu vou saber que vocês aí do Brasil estão curtindo meus vídeos aqui no Everglades E eu procuro fazer mais vídeos nesse estilo, beleza? Se inscreve aí, deixa o seu like e tamo junto Beleza, galera Eu vou começar jogando uma Bora Plus aqui Nessa entradinha aqui que eu tô vendo Eu tô vendo uns ataques aqui na superfície agora Que eu não sei se é de Black Bass ou se é de Gar E com a Bora eu consigo fazer Aquele movimento em cima d'água devido a Essa alavanquinha V que tem na testa dela, né? Então vamos embora lá ver se sai alguma coisa aqui nessa entrada aqui Opa, entrou O que que é? Entrou Tá preso aqui Entrou um ciclo, galera Olha aí Primeiro peixinho do dia Um ciclo, galera Olha aí Opa, entrou Entrou O que que é? É um Black É um Black É um Black Galera, a única coisa negativa de pescar aqui no Everglades de plugue É isso aqui, olha Daqui a pouco, a hora que a gente sair mais lá pro meio Vai tá melhor Mas é bastante enrosco É bastante Cara Não, 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 não Vocês não vão acreditar como eu peguei esse peixe Cara, que coisa louca Olha aqui Não, não tô vendo isso, velho Eu não tô vendo isso Deixa eu tirar esse mato aqui pra vocês verem Cara, olha por onde que eu peguei esse peixe Pelo Snap Olha isso daqui Olha isso daqui Os dois anzóis livres E O Snap nele Isso nunca aconteceu comigo antes Eu vou tirar até uma foto disso Olha que coisa de louco Olha No Snap Ai meu Deus Deixa eu fazer a soltura desse peixe pelo Snap Caramba, hein Aí, bonitinho Blackzinho Vai embora Cara, que coisa de louco, velho Isso já aconteceu com um amigo meu lá no Brasil Porém, aqui é a primeira vez que eu faço Beleza, galera Eu remei até o fim do canal Como o vento tá muito forte No sentido contrário Eu vou deixar o vento me levar Certo, enquanto eu vou pescando Porém, eu queria vir pra esse fundinho aqui Ô louco Deixei a vara curricana aqui Aí, vamos ver se sai alguma coisa aqui Entrou 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 o blackzinho Entrou o blackzinho Ah Opa, aqui, entrou Hum, do ladinho do barco, hein O que que é? Olha que cíclico grandão Grandão esse aqui, cara Eu tenho que ficar esperto com esse peixe, rapaz Esse peixe aqui já me ganchou bastante Zó no meu dedo, viu Olha aí, galera Esse aqui é o cíclico Olha que bonito que ele é, vermelhão, parecendo um cará Tem ocelo Peixe invasivo aqui na Flórida Esse peixe, galera, foi o motivo Que o Tucunaré está aqui hoje É, a galera trouxe o Tucunaré pra poder Dar uma maneirada nesse peixe aí Que tava acabando com tudo Nossa, gente, que beijo gigante Rapaz do céu, ele saiu inteiro fora d'água pra pegar Olha isso Nossa Nossa, que beza, hein Olha o tamanho dele Ó, tá na pontinha pra escapar Tá pego Olha ele aqui, rapaz Olha ele ali Na pontinha pra escapar Olha, olha aqui Tum, saiu Rapaz do céu, hein É, não é só ir no brasa, não Que a menina pega peixe Aqui no Everglades e Miami também Tá aí, a Bora Plus Tá certo Eu vou parar ali, galera Que eu vou bater uma foto de peixe Esse peixe tá muito bonito Aí, galera Blackzão Pego na Bora Plus Eu tô trabalhando ela só na chamadinha Em cima da água Pra ela dar aquelas popadas Beleza? Pra quem conhece essa isca Ela tem uma elevação aqui na parte de cima dela Que faz um barulho que atrai muito peixe Beleza? Então vamos fazer a soltura do menino aí Pra gente voltar aqui pegando depois Vai embora, vai Ô, louco Entrou Uma recolhida O que que é? Um blackzinho Pô, na recolhida, hein Ah, safadão Aí Louco Na chama Mardinho Safado Olha Tamanho Meu Deus Que isso Olha, ele escapou Da boca E foi no corpo dele Rapaz, esse é bruto, hein Esse é bruto Abre a boca Quem abre Abre o boquinha Que o jacarém vai te pegar, safado Olha ele aqui, coitado Hum Mas é um tamanho bom, hein Tamanho disso, cara Machucadinho aqui Mas isso aí Sara daqui a pouco Aí Agora Beleza, galera Parei um pouquinho aqui Entrei com a água Tendo o joelho Pra poder fazer uns arremessos Só nessa parte aqui Que Eu já tive bastante Ação boa aqui Tendo o joelho Nossa Nossa Ele voltou, rapaz Aí, galera Safadinho Voltou, né Tá aí Vai embora Vamos ver se tem mais alguma aqui Vou trabalhar ela um pouquinho mais no fundo Vamos ver Beleza Galera Eu vou trocar Colocar uma isca de superfície Agora que eu vou descer esse canal todo aqui É Vou ir bater no superfície Nesse canal aqui Acho que eu vou meter uma Acho que eu vou meter uma Magic Stick Beleza Vou meter uma Magic Stick Um pouquinho menor Do que a Bora Trabalhar Trabalhar ela bem devagarzinho Vamos ver o que que sai aqui Vamos ver Só na chamadinha, hein, galera Opa, aí, viu Na chamadinha Hum, é um Black Bomb parece, hein Sai daí, bandido Sai daí, ó Ele levou pro mato Tá vendo Eu tô com a minha vara de Tucunaré Eu já sabia que Eu ia ter problema com isso Aí, ó Olha, velho Aí, ó Veio um peixe E cinco quilos de mato junto Aí, aí, aí Aí, galera A Magic Stick, hein Magic Stick Black Bearzinho Vai embora ali, não Hoje os apaiari Estão devagarzinho Tem dia que você vem aqui Que é Nossa, é um cada remessa Opa Entrou na chamadinha Não é Black Bass, não Não tá aparecendo Black Bass Não, não É Ciclid Se liga Ah, é Ciclid Ai Vamos embora Quero fazer uns arremessos ali dentro Ali, ó Peraí, primeiro Quero fazer uns arremessos Olha o tamanho daquele jacaré Jesus amado Peixe pra caramba aqui dentro Que que é isso? Gente Tá cheio de peixe aqui O que será que é? Olha aqui O tamanho Se liga Ah, tilápia O tamanho da tilápia Será que tem alguma coisa ali? Será que ela pega ali? Deixa eu ver Vamos ver O louco entrou Olha ali, rapaz Que pulão, velho Hum Olha Esse ciclo tá bonito, hein Que tamanzão dele Olha ali, rapaz Olha ali que bonito que ele tá Já tomei várias Engatadas no dedo Por causa desse peixe Aí, se liga Ai, que bonito Vermelhão Tem peixe pulando aqui atrás Olha lá, rapaz Nossa, na caída Ó, pegou Na caída Olha lá onde que ele levou Acho que é o primeiro Oscar do dia, hein Primeiro apaiari É ele mesmo Primeiro apaiari do dia Olha ali, rapaz Tamanho desse apaiari, galera Meu Deus Olha o tamanho desse apaiari Caramba Olha o tamanho desse apaiari, cara Aí, galera Se liga O tamanho desse Oscar, velho Olha isso aqui Que jumento Apaiari Olha isso Muito grande Vai, boda Lindo, vai Olha Vazou Nossa Que foi isso Que menino bravo, hein Nossa Olha, vai Charuto Blackzinho Hum